E aí, buzineiro e buzineira, tudo bem? Olha o que a gente tem hoje, um matouro. Aí sim, o cliente optou pela Ferrarinha desta vez. Vamos dar uma olhada. Optou pelo botãozinho à parte, né? Para manter a original. Ó, como ficou. Vamos dar uma olhada na instalação. É isso aí, pessoal. Ó, as três coletas viradas para baixo. Tá? Lembre-se disso. Bom. O motorzinho aqui, ó. Lá embaixo. Acosta que esse carro tem a capa, então a gente põe por debaixo. Certo? Relezinho. Fusível. E vamos ver como ficou o som. Toca aí. É isso aí. Precisou de buzina? Só buzina tem.